E aí galerinha, beleza? Camorando mais uma vez! E hoje você tirará um vídeo lá do canal Dati Beats, como muitos de vocês estão pedindo. O nome do vídeo é Rap dos Figurantes que Apanharam para o Madara. Vamos lá, né? 1, 2, 3! Sim, é um Rap é zoeira, não leve... Eu não quero regrair ou conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar a todos os que possam. Jew, gentile, como homem, branco. Nós todos queremos ajudar um outro. Humanos são como homem. Bora! Imagine existir por só um motivo Apanhar para geral e ser chamado de lixo Só servimos para uma coisa, esse é nosso destino Nascemos para morrer e apanhar para um ser divino Não podemos nem escolher como vamos morrer Um triste destino ninguém vai reconhecer Não chamamos atenção, servimos para apanhar Na vida há uma certeza, Madara vai nos matar Nós também temos famílias, você já pensou nisso? Claro que não, porque só nos veio como lixo Apanhamos feito louco como um saco de batata Nem parecemos humanos, é uma verdade inata Red Bull te dá asas, hum, faça-me o favor Madara nos faz um arco, um chute de dor Pra que tanta apelação, só assim fica contente Me diz pra que jogar dois meteoros na gente A gente gospe na tela, falamos que vai dar certo Mas a gente só apanha, queria ficar no feto Papel bom e os carai, a gente vai apanhando Fardo de ser figurante, para a cova carregamos A gente gospe na tela, falamos que vai dar certo Mas a gente só apanha, queria ficar no feto A realidade é triste e essa dor é constante Essa é minha dor, dor de ser um figurante Nossa, mano Mano, que bosta, mano Puta que pariu Não, não, não bosta no sentido de ter ficado ruim, obviamente Mas tipo, as ideias que vocês estão tendo, mano Vocês estão sendo muito criativos, ai Puta que pariu Rap do cara que negou o pão pro Nagato Rap dos figurantes que apanharam pro Madara, mano E o pior é que a letra ficou boa Por incrível que pareça, a letra desse rap ficou boa Só teve uma coisinha que eu não consegui entender Inata é o que, mano? Tipo, eu sei que a Hinata é um personagem do Naruto Mas inata, eu não conheço essa palavra E eu acho que não... Sei lá, não sei nem se existe ou se combina com aquele pedaço ali, mano Eu fui procurar aqui a definição de inato De acordo com o dicionário brasileiro de português É algo que faz parte do indivíduo desde o seu nascimento Que nasce com um indivíduo inerente e congênito Eu acho que não combinou muito com aquele trecho ali, não Mas tudo bem, tudo bem Eu não vou ficar aqui reclamando, não Só fiquei confuso porque nem eu conhecia essa palavra Bom, galerinha, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos Muito obrigado, meu exército Então não se esqueça também que as sugestões de vídeo têm que ser enviadas pelos comentários do YouTube Ou pelo Twitter, beleza? Também quero pedir pra vocês clicarem aí no sininho Pra receber a notificação de todos os vídeos que vão sair aqui no canal Espero que vocês tenham gostado da minha reação Thank you! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! O que é isso?